Estamos no último fim de semana de julho, hora de se despedir das férias, mas ainda tem muito sol para aproveitar, tem muita praia para todo mundo. E eu quero conversar com o Lucas Trevisan, que está lá em Mosqueiro. Lucas, que hoje também está de aniversário, né Lucas? Olha o presente gostoso esse, hein? Felicidades para você, uma boa tarde. Conta para a gente, você que está desde cedo em Mosqueiro, a movimentação está bonita por aí. Boa tarde, Thaís. Boa tarde para todo mundo. Obrigado pelas parabenizações, pelo meu aniversário. Estou aqui aproveitando essa data maravilhosa, aproveitando essa brisa no rosto e vendo essa turma toda se divertir. Agora, Thaís, uma imagem bem curiosa é que tem muita criança aqui em Mosqueiro. A criançada veio realmente aproveitar esse último fim de semana de férias escolares, claro, acompanhada dos pais. E é assim, né? O pessoal fica pulando na água, aparecendo para a televisão aqui, estão se divertindo muito. A gente quer destacar aqui que está um sol muito forte neste sábado, né? Bora levantar aqui um pouquinho a nossa lente. A temperatura deve chegar na máxima dos 34 graus, mínima de 24, máxima de 34 graus. E aí, meu amigo, para se refrescar desse calor é só muita água ou então tomar água de coco ali nas barracas que tem diversas aqui espalhadas pela praia do Chapéu Virado. Olha só a dimensão de gente que tem aqui. Dá para ter uma noção? É muita gente, parece formiguinhas, né? E a galera, depois do almoço, vai descendo, né? Vai descendo a praia, vai dando o seu mergulho, porque não dá para chegar aqui e não aproveitar toda essa água boa aqui. Lembrando que neste sábado, a maré deve chegar, daqui a pouco, às 2h30 da tarde, a 0,9 metros. 0,9 metros, a maré deve chegar aqui em Mosqueiro. E aí, né, o pessoal vai aproveitar ainda, porque está bão de banho em toda a extensão, né? A turma já se divertiu e agora é o momento, claro, para aproveitar todas essas horas que estão por aí pela frente, tá certo? Daqui a pouquinho eu volto com mais informação para você, aqui direto da ilha de Mosqueiro, a nossa bucólica, Thaís. Lucas, por enquanto, o teu refresco está só nos pés, né? Porque você está tentando amenizar esse calor todo aí, mas está bonito de se ver. Mas, realmente, muita criança, tem que tomar cuidado, os pais precisam ficar em alerta, porque conforme as horas vão passando, essa maré também vai subindo. E é importante manter aí sempre essa segurança, para que nada ocorra. É o último fim de semana, foi com segurança, tem que voltar também para casa com segurança. A gente conversa contigo logo mais. E saindo aí dessas águas, né, dessas ondas de rio, a gente vai para o mar, porque o Noriel Magalhães está lá em Salinas e traz para a gente também todos os detalhes. A movimentação, Noriel, também está aí aproveitando esse sol maravilhoso, hein, Noriel? Boa tarde para você. Boa tarde, Thaís, e boa tarde a todos que acompanham o JL1. É isso, nós estamos aqui na praia mais badalada de Salinópolis, Atalaia, não é? Quem não gostaria de estar aqui nesse momento aqui, a gente tem um sol muito forte, tempo abriu, mas ainda há muitas nuvens no céu, tem momentos em que o tempo fica aqui meio que nublado, o sol fica um pouco encoberto, muito vento, e isso ameniza bastante esse calorzão do inverno amazônico. Quem gosta de refrescar mais um pouco ainda, o Ivan vai mostrar aqui, é o pessoal que vai para o mar, tem gente que aproveita para tomar um banho, a maré ainda está baixando, a faixa de areia ficou muito grande, então tem espaço, muito espaço para todo mundo aproveitar, para se divertir, dá para dar essa caminhada. Quem não quer ir tão longe, Thaís, pode ficar já descendo para as barraquinhas, para os sombreiros. Aí já é um momento em que as pessoas estão sentadas, buscando um pouco de sombra, é um momento ali já de se preparando para o almoço, então é assim, o pessoal aproveitando bastante o dia aqui em Salinópolis. Por enquanto, essa movimentação que a gente tem, daqui a pouco, daqui a pouco essa movimentação vai ser bem maior, porque segundo os barraqueiros, depois do almoço, o pico de turistas aqui deve aumentar. Thaís. Exatamente, aumenta mesmo, viu? A gente está vendo aí um pouco mais de tranquilidade, pelo menos nesse ponto que você está, mas a partir do meio dia, a gente sabe que o cenário muda completamente, mas a gente quer mais informações aí de Salinas e é por isso que daqui a pouco eu vou chamar você novamente por aqui. Até mais, Noriel. Agora meio dia e 50 e a gente vai voltar para Salinas e também para Mosqueiro, porque a movimentação do fim de semana é essa, né? Todo mundo buscando praia, pegar esse vento, esse solzinho gostoso. Noriel, mostra mais de Salinas para a gente, que não pôde estar em Salinas, né? Estamos aqui na nossa Salinas de Belém, mas com certeza está bonito de se ver por aí, hein? Noriel está sem áudio, a gente vai restabelecer a comunicação com ele. Vamos para Mosqueiro, então, contigo, Lucas. Vamos lá então, Thaís. Aqui em Mosqueiro, sol bem quente, né? Falei agora há pouco para você que a temperatura estava beirando os 32, 33 graus e a turma aqui atrás se divertindo, né? Nas barracas ali, depois de almoçar, depois de dar aquela broca, né? Daqui a pouquinho eles vão fazer esse caminho aqui, descer pela praia e se divertir, porque tem muita água para todo mundo se divertir. Tem uma família aqui que está aproveitando ainda a broca. Agora há pouco chegou um peixe bonito aqui. Essa família está aproveitando esse alimento bonito e gostoso. Bom dia, tudo bem? Aliás, boa tarde, né? Para mim é bom dia, porque eu ainda não almocei. Boa tarde. Boa tarde. Estão vindo de onde? Nós estamos vindo de Castanhal. Castanhal. Você veio com quem? Estou eu com a família aqui, né? Toda a turma aqui aproveitando. É. Estou na casa de um amigo meu aí, né? Vindo de ontem. E hoje, como já é a última semana do mês das férias, aproveitando para dar esse grau para a família, aproveitar esse momento maravilhoso aqui. Qual é o seu nome? Reginaldo Brandão. Reginaldo aí. Obrigado, viu, Reginaldo. Peixe aqui assado está bonito, hein? Bom, gente. Aí o pessoal, depois que come e se alimenta, vai para cá. Água. Muita água aqui atrás. A criançada se divertindo, praticando esporte também, porque afinal de contas, tudo é saúde, tudo é festa, tudo é diversão, né? E claro, a gente quer mostrar isso aqui para todo mundo ver que quem ficou infelizmente na capital não está aproveitando isso tudo. Eu quero lembrar você também que tem ônibus, a frota de ônibus foi reforçada para quem vem seguir aqui para a ilha. Então, a prefeitura, ela colocou à disposição mais ônibus justamente para atender essa grande demanda, essa frota que é reforçada, foi reforçada apenas aos finais de semana. Foram cinco finais de semana nesse mês de julho, todos eles com praia, com bastante gente aproveitando tudo isso, esse clima maravilhoso, esse clima de água boa, vento bom, batendo o rosto e, claro, muita diversão, principalmente para a criançada, viu, Thaís? E volto contigo aí. Obrigada, Lucas, e Mosqueiro é pestinho, né? Quem ainda está trabalhando até agora, daqui a pouco dá para dar aquele pulo na praia aí, bacana, aproveitar também o domingo, o negócio é a volta, o trânsito, mas enfim, isso daí fica para depois, o importante é o hoje. Obrigada, Lucas. Vamos então lá, contigo agora, Noriel, aí em Salinas. Pois é, Thaís, aqui o clima é muito agradável, como eu disse antes, agora a gente percebe que a maré começou a subir, a faixa de areia vai começar a diminuir, o Edivan Souza vai começar a mostrar um pouquinho aqui para o outro lado, as pessoas estão ali nos sombreiros, gente almoçando, tomando a cervejinha, a água para esfriar um pouco o calor. Olha só, pela manhã o movimento aqui foi bem fraco, né? Agora, depois do almoço, o pessoal está chegando, chegando, a ideia é de que até o final da tarde a praia esteja lotada. Mas, de acordo com os barraqueiros aqui do Atalaia, esse fim de semana foi diferente, um movimento bem fraco em relação aos outros períodos do mês de julho, entendeu? Os outros finais de semana foram bem mais movimentados, mas aí eles continuam nessa expectativa de que, de repente, no domingo, as coisas melhorem por aqui. Uma preocupação, Thaís e aqui, é aquela da imagem da praia com muito lixo que as pessoas deixam jogadas por aqui. Há uma mobilização muito grande das pessoas, porque todo mundo, quando vê aquela imagem, fica revoltado, as pessoas criticam bastante, mas os barraqueiros, eles têm tido, assim, um certo cuidado. E também naquela questão de conscientizar as pessoas de que trazem as bebidas, trazem embalagens plásticas, latas, garrafas, de que elas não deixem na praia, que elas possam levar essas embalagens de volta para não sujar tudo aqui. Pela manhã, a praia estava bem limpinha, né? O pessoal da limpeza pública da prefeitura passa aqui, limpa a praia toda, mas aí as pessoas têm que ter esse cuidado de não deixar aquela sujeira toda, dando aquele péssimo exemplo. Mas, fora isso, Thaís, a despedida aqui em Salinas está bonita, a movimentação está legal, tranquilidade, sem acidentes, sem problemas nenhum aqui na praia do Atalaia, sem afogamentos. Então, a gente espera que as férias terminem assim para todo mundo. Thaís. Com certeza, Nouriel. Muito obrigada, viu? E aproveita um pouquinho dessa praia maravilhosa.